E como é que se configura hoje o trabalho de professor em 2014? A gente precisa pensar em alguns aspectos. Acho que primeiro, pensar no aluno. Como que o aluno vive hoje? Como é que o aluno se relaciona hoje? Como é que ele aprende hoje? Acho que a primeira coisa que um professor precisa pensar quando ele entra em uma sala de aula são essas três questões. E hoje a gente percebe ainda que muitos professores trabalham da mesma forma que trabalhavam 20 anos atrás. Só que o aluno que é quem está ali sentado, ele tem outra interação hoje com o mundo e com as pessoas que estão ao redor dele. E também com o livro que é o objeto de estudo dele, o que ele tem que aprender, o que ele tem que fazer dentro da sala de aula. E aí, a gente conversa muito com os professores, né? Eu até já consultei sindicato, já participei de conversas no sindicato para pensar como é que a gente vai remunerar o professor agora com um novo contexto de sala de aula, com novas demandas de trabalho que a gente tem. E até isso, até hoje, ainda não tem uma definição muito clara. O que se exige hoje do professor é, a partir do momento que ele tem que interagir online num determinado horário, por exemplo, a gente vai fazer um chat das nove às dez da manhã e o professor tem que estar disponível naquele horário. Ele precisa ser remunerado, sim. Então, e outra coisa que a gente percebe, que é muito interessante, como o Alexandre falou agora, as áreas de humanas são as áreas que têm mais facilidade em usar ambientes como esse. E não necessariamente as aulas de exatas. Mas por que não? Por que não uma física, uma matemática, seja lá que disciplina for, trabalhar num ambiente como esse? Então, a gente tem situações bem interessantes de um professor de física, por exemplo, que estava trabalhando um projeto com alunos de desenvolvimento de um protótipo. E ele resolveu trabalhar através do Mudo. E a interação dessas pessoas através do Mudo, ele trabalhava não num papel de professor, mas num papel de orientador. Que aí eu acho que é o que muda. Então, a partir do momento que um aluno entra em sala de aula, o professor fala assim, olha, eu não posso te atender porque o horário está assim, a aula vai ser você sentado aí ou aqui na frente. Então, que professor é esse? O que os professores estão começando a perceber, estão começando a trazer para a gente, quando ele senta e aí ele fala, puxa vida, a minha aula mudou, porque eu não fico mais lá na frente, eu fico entre os alunos. Então, é um amadurecimento do professor que começa a perceber a importância da interação com o seu aluno. Como é que se dá essa comunicação dentro da sala de aula? E como é que essa comunicação vai acontecer num ambiente online como o Mudo? E que eu acho que é interessante, por que é interessante usar o Mudo? Porque quando você troca um e-mail, ele se perde. No momento que você abre um espaço de conversa num ambiente como esse, isso também fica registrado. E o aluno pode ir lá atrás e olhar, olhar o registro e rever aquela conversa que ele teve com o professor. O professor também pode ir lá e rever, puxa, isso aqui eu já fiz, olha aqui, está aqui. Então, tem alguns aspectos que são interessantes. Porque o professor, cada vez mais, ele está percebendo que ele não vai conseguir fazer com que o aluno aprenda com as aulas que a gente conhecia quando a gente estava na escola. Não vai, porque o aluno também está exigindo outro papel dele. Então, tem um professor de filosofia que essa semana foi conversar com a gente e aí a gente dando insights para ele de como ele poderia usar. Ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso, olha que legal. Aí ele falou, gente, eu quero pegar uma câmera dessas, uma dessas de filmo, quero colocar na minha cabeça, quero que os alunos se vejam eu dando aula. vou fazer o cobre, vou fazer, eu quero que faça isso. Aí ele falou, eu vou numa comunidade, eu não posso levar os meus alunos com problema de segurança, porque eles vão fazer um trabalho com sem terra, com invasão. E aí eles não querem levar os alunos porque eles têm medo de expor os alunos. Então, a gente vai primeiro na frente. Se ele é tudo certo, a gente vai com os alunos depois. Então, eles vão e eles vão filmar e vão fazer em tempo real. Então, eles vão fazer um debate com eles lá e os alunos na sala de aula. Então, são aberturas que vão começando a acontecer e abrindo mesmo o espaço de discussão em sala de aula, que é muito importante. E que a tecnologia propicia. Quando a gente fala, mas vamos lá, lá vem eles no chato da tecnologia, querendo obrigar a gente a usar. Eles não conseguem perceber que a tecnologia propicia a prática. E que aí a gente consegue transformar disciplinas como inglês, história, geografia, língua portuguesa, e em laboratórios de prática dentro da sala de aula. A sala de aula se transforma. Não só. Se a gente pergunta para um aluno hoje, olha, qual é a aula que você mais gosta? São os laboratórios. Eles adoram ir no laboratório de física, de química, de biologia, de ciências, fazer experiência, ver o que está acontecendo, de fato ver o acontecer. Eles adoram fazer isso. Por que não transformar a sala de aula num espaço assim de produção? E não necessariamente que usam tecnologia, mas de produção mesmo, que os alunos produzam entre si, que eles criem cartazes, que eles, qualquer tipo de tecnologia, papel, cola, caneta, tesoura, qualquer tipo de tecnologia, né? Então, no momento que você leva a tecnologia para a escola, acontece um processo muito interessante que é fazer a professora realizar a sua prática e a maneira como ele lida a aula. E muda também essa relação do diálogo entre os professores e os alunos. Isso a gente consegue ver. Nós estamos tentando conscientizá-los que 20% hoje, por lei, do ensino médio, é possível ser dado à distância. Por que não fazer uso dessa perspectiva dentro do colégio? Olha o que a gente vai ampliar. Não é que a gente vai deixar de dar o conteúdo. Nada disso. A gente vai dar 20% a mais. A gente vai oferecer a mais. E por que não oferecer a mais com trabalhos colaborativos de construção aluno e professor? Por que não fazer dessa forma? Por que não começar a pensar, a mudar essa estrutura mesmo de sala de aula e de escola tradicional que a gente vive? Porque os alunos também se cansam. Ninguém consegue ficar 5 horas aqui, olhando uma pessoa falando e ponto final. Então, é um caminho aí a se descobrir. Bom dia, pessoal. Eu sou o colega do Renato, eu trabalho de aula, mas eu sou do administrativo, não sou do administrativo, não sou do administrativo, não sou da área agêmica, da área pedagógica. Mas eu tenho uma filha de 15 anos que estuda lá no colégio, entrou este ano, que ela está no primeiro ensino médio. Só para ativar um pouco. Eu acho que não se perdi. Eu acho que não se perdi. Uma questão, né? O senhor fez um comentário, fez um comentário. Eu acho que o professor de filosofia, que é o Stibis, eu acho que ele se enganou. Ele se enganou, ele se inscreveu. Uma coisa errada, né? Imagina, imagina, você não vai fazer isso. Mas por quê? Mas por quê? Eu não encontrei, não, porque eu não encontrei no Google. Gente, gente, me sobraram. Eu tenho uma questão, eu não esqueci, eu tenho uma prova, eu tenho uma prova que o professor fala, o professor fala através do curso, né? Ou através do mundo, através do mundo, através do mundo, através do Google, colocando o Google, qualquer outra coisa. Então, o que eu penso em meu pai, em fazer parte de uma construção de escola, não mudou muito, né? Então, o professor, a estratégia dela mudou hoje, então, a gente teve que participar. Você acha que a possibilidade de participar, você tem que entender um pouquinho? O mundo pedagógico. Mas, veja, veja, vem da minha filha estudar hoje, estudar hoje, estudar hoje, ratificar o que o professor fala. O papel do professor, o papel do professor, o papel do professor, mudou o papel do professor. Então, tem a missão, é difícil, é difícil, é difícil de ensinar, de passar o princípio para o aluno. Mas, antes, a única fonte que tinha era o professor. Agora não é mais. Agora não é mais. Então, além de ensinar, além de reforçar, eu vejo que o professor lhe tem a missão de filtrar toda a informação que é disponível, o aluno tem um papel. Se ele não tiver esse papel, pode ser o nosso poderoso, falando a linguagem mais do pessoal, do pessoal, do pessoal, do pessoal que está falando. Eu acho que normalmente se perde, se a curva de um primeiro, se a curva de um primeiro, se ela está com um pouquinho, se ela estiver se interessa. Na frente. Na frente. Eu acho que as informações devem desfrutar o que é bom, o que é certo. E a gente fala que é não ter um fuso, não ter um fuso, então é derrubada. Mais a gente se errou, apoiar em trá. E o que que eu percebo é que está acontecendo com a minha através de um questionamento. Através de um questionamento, acho que ela descobriu que ela gostou, ela me descobriu que estava gostando de me ouvir. Ela vai, ela vem. Ela vem a sua, ela vem a sua, só a gente tem algo, e eu nem sento que ela me senta falar. Eu tenho que ter válido, eu tenho que falar, tudo acaba, o resímen do pai nem sempre, a altura é o que é que diz, é, se gera o qual for, então vai caber um professor, e o da S filtro e o da S, esse norte, isso vem um cara com um tubinho, isso vem um pouco conhecido. Eu sempre falo para Renata, você não vai me preocupar, 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 se direcionar, se direcionar para algo com mais velocidade, atuar em cara de direcção, talvez não vá citar mais áreas, quais áreas também, mas já é, tem várias folinhas, ainda mais forte, tem esse apoio, tem esse apoio que é nada, é nada, é nada da agência, da agência, da agência, da sociedade, das profissões, da própria educação, da escola, da escola, que é uma pessoa lá de todos os lados, sendo que o professor mantendo um aliado, um aliado na sua mão, na sua mão, na sua mão beijada, o cara que trabalha, o cara que trabalha, o cara que trabalha, o cara que está atrás, que nos dá, do jeito que ele precisa, tanto o professor quanto o homem que ele percebe, como o homem que ele percebe, isso é um aliado principalmente da diversidade, aliado à qualidade, mas ela vai estar prescindindo, mas assim, hoje é um escritório, hoje é um escritório, eu acho que vai sair mais do que mais uma complicação é isso, é unitário, é unitário mais uma vez, mais uma vez eu queria perguntar se existe a organização e, novamente, vocês? pode falar pode falar o Google é um recurso o Google é um curso e o Google é um curso esse curso eu lanço um tema e os alunos editam e o Google controla, quem editou qual horário foi, quem mexeu em que e eles vão todos visualizando e construindo vermelho você joga o que for um texto coletivo qualquer um assunto qualquer Funciona muito bem, a gente quer agora fazer um projeto com a Wikipédia, com alunos do quinto ano, ver se a gente consegue. Eu acho que é um assunto de, pensando um pouquinho em produção de texto, como fazer a produção de texto, produção textual, ver se a gente consegue, com o quinto ano. Em relação aos 20%, existe uma deliberação que o MEC fala que 20% do ensino médio, do ensino superior, pode ser ministrado à distância, dos cursos presenciais. Pode ser ministrado à distância, eu posso te passar o número da lei. Próximo dia.